Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG Vocês estão vendo todos esses produtos aqui na sua frente, são basicamente os novos lançamentos de Pokémon TCG da Copag Eu vou tirar eles aqui pra gente abrir um por um, tá? Pra explicar pra vocês O link pra você comprar todos esses produtos você vai ver aqui na descrição deste vídeo Então fica aí de olho que eu vou mostrar um por um Vamos começar pelas deckbox de metal aqui de Sogalil e Lunala Dentro dessas deckbox, além de elas serem lindas e metalizadas com detalhes em alto relevo Você vai conseguir dois boosters dentro de cada uma E um pacote de energias com cinco energias básicas de cada um dos tipos do Pokémon TCG Que são nove no total, né? Vai ser fada, noturno, metálico, será que eu vou saber fazer isso? Lutador, elétrico, psíquico, fogo, grama, água Passei? Acho que passei Vamos lá, vou abrir a primeira lata aqui do Solgalil pra gente ver Provavelmente eu vou precisar de uma tesoura Será que eu vou precisar de uma tesoura? Deixa eu só manter a tesoura na mão Música Música Bom, uma coisa que eu não posso deixar passar despercebido É que além do... isso daqui eu preciso tirar esse papelzinho pra mostrar pra vocês o quão lindo essa lata é Olha só Além dos detalhes em alto relevo, essa latinha ela possui uma mini gaveta Aqui onde você pode guardar suas moedas e seus dados Aqui você tira, tem essa parte solta e aqui dentro cabe o seu deck com sleeves e tudo mais E você pode escolher essa arte linda do Solgalil É a minha favorita Ou também a arte da Lunala também, aí os efeitos em alto relevo e tudo mais E dessa vez elas vieram coloridaças, né cara? Estão muito lindas essas latas Aqui dentro você encontra os dois boosters Dois de Sol e Lua 1 E aqui também o pacote com as cinco energias de cada Vou abrir um pra vocês, pra vocês verem como é que funciona isso daqui Elas vêm sortidas, mas vão vir cinco de cada tipo, tá bom? Olha só Uma de cada tipo Puta, meio que quase na ordem daquilo que eu falei de trás pra frente Foi a ordem lançada Excelente pra jogadores novos, pra quem quer dar uma pampada aí no seu deck inicial Mas não tá conseguindo, tipo, as energias básicas Não saiu um deck inicial do tipo que ele quer Então agora sobraram os quatro boosters Que vieram nas duas latinhas Vamos abri-los, ver o que a gente consegue com eles Boosters de deck box Vamos ver se vai dar sorte Primeiro booster, a gente tem um Diglett, um Dratini Um Togedemar, um Ishuaxi, um Cloyster e uma Energia Segundo booster eu fiquei com o Drowsy Sandgas, Dratini, Dartrix, Hibby E um Kengascan Reverse Olo Agora eu tenho um Eevee, um Pickpack, um Meow de Alola, um Luan, um Spinda e um Corsola Reverse Olo Agora temos um Dratini, um Spearow, Psyduck, Golbat, Pegador Pokémon e um Delpaider Reverse Olo Bom, basicamente é isso Essas são as duas latas deck box Extremamente lindas, na minha opinião Do Sogalil e da Lunala Dessa vez a Pokémon Company acertou Muito bem e a Copag mandou muito bem De trazer esse produto pra nós, viu cara Tô muito feliz aqui de ter Vai ficar muito bonito pra guardar a minha coleção de cartas De Pokémon do CG, espero que fique também com a sua Outro produto novo que a Copag está trazendo É o novo Kit Treinador Que é aquele deck, não é um deck inicial Mas é um deck já feito pra duas pessoas jogarem Onde vem um roteiro pra você ter todas as regras básicas do Pokémon do CG Num passo a passo As cartas do deck vêm até mesmo numeradas Então você já pode jogar com um livrinho totalmente em português Falando o que você deve fazer naquele turno Meio que vai ilustrar pra você totalmente a partida do Pokémon do CG Então isso daqui é o que a Pokémon quer que você aprenda E é uma coisa muito legal que vem a moeda do Alola Raichu Metalizada e vem um Alola Raichu holográfico E um Lichen Rock diferente Vamos ver essas cartas mais de perto Ok, vamos lá Estou deslacrando o primeiro deck aqui do Raichu de Alola Olha só, ele vem aqui na sua forma holográfica Temos aqui um Pikachu que era promo japonês E ele veio nesse deck Essa arte é muito linda desse Pikachu Então as cartas aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês Elas vêm numeradas, tá bom? 23, 22, 21, 20 Então elas estão na ordem correta pra você Vem outro Raichu Só que esse não é holográfico Pra você já fazer a sua primeira gameplay Também vem dois Pikachus daquele bonito, viu? No deck do Alola Raichu Não vai mudar muita coisa Teoricamente é pra ele ter vantagem sobre o Alola Raichu Já que ele tem fraqueza a lutador Mas aqui no Like and Rock Você vai ter a versão dele Midnight Olha que linda essa lua no fundo Com essa forma holográfica E também as cartinhas de forma numerada Pra você já fazer a sua primeira gameplay Junto com o produto Vem o livro de regras básicos O qual eu vou ter que mostrar até pra vocês Na outra câmera E vem aqui também o Play Match Já pra dois jogadores, tá bom? Então você consegue colocar todas as suas cartinhas Aqui no lugar correto E já jogar com o seu amigo, amiga e tal Eu acho esse produto muito recomendado Pra pessoas que não teriam tanto interesse E não querem pensar tanto Pra descobrir o jogo Pra ganhar aquele primeiro amor Deixa que o Pokémon do CG cuida Mostra pra pessoa Compre um kit treinador desse E depois torce pelo melhor, meu amigo Depois que apaixonar Não tem volta, cara Aí é só amor pelo jogo Vai jogar com você pro resto da vida Aqui também vem uma mini deck box De papelão No qual cabem os dois decks, tá? Ela é facilmente montável Como vocês estão vendo Eu estou aqui montando ela Em tempo record Cadê? O Guinness Book registrou aí? Tá em vídeo? Ganhei? É uma montagem mais rápida do mundo, eu acho Olha só que linda esta moeda, rapaz Aê, cara É bonita Oh, não tem o que fazer não Não, não, não É merchan, tio Cara, não é merchan Sério, olha pra essa moeda Sério, olha que moeda linda, cara Metalizada do Alôma Raichu Meu, ele é muito bonito Esse Pokémon é tipo A minha forma Alôma favorita, sabe? Ele é bonito demais, cara Meu Deus Ok, continuando a nossa linha de lançamento Vamos agora pra esta mini box A Copag trouxe primeiro a do Zygarde E agora tá trazendo a do Mimikyu Cara, Mimikyu com seu brochezinho A sua carta versão promo E aqui no fundo Três boosters pra nós É um produto que eu acho que ele é muito interessante Pra qualquer colecionador Afinal de contas, esse Mimikyu promo Você vai conseguir somente dentro dessa caixinha Vamos desvendá-la aqui A caixinha é meio grande Mas rapidinho a gente tira tudo que tem dentro dela Meu, sem dúvida alguma Um dos itens que você vai comprar A mini box do Mimikyu Com certeza é o broche Por isso que chama Com Broche E olhem só o quão lindo o Mimikyu está nesse broche Velho É extremamente bonito esse broche Com certeza vai ficar muito lindo na sua coleção É um dos motivos que você deve comprar esse produto Outro motivo é a carta promo do Mimikyu Você vai ver aqui que ela tem a numeração exclusiva Exclusiva de Sol e Lua Que é o número SM29 Ele vem aqui em forma holográfica Metalizada e tudo mais Da forma que você preferir chamar isso Muito bonita a carta Vai ficar boa na coleção de qualquer um Então o broche e a carta É o diferencial desse produto É a coisa que você deve adquirir Também o link na descrição Se você quiser levar A Copaga envia pra todo o Brasil Vamos agora pros boosters Aqui comigo eu tenho Dois boosters de Sol e Lua 1 E um de Sol e Lua 2 Vamos ver se vai tirar a sorte Nesse produto hoje do Mimikyu Vai que eu tiro alguma coisa aqui Razoavelmente sensacional Que tal? Temos aqui o Poplio Wingle Surskits Corsola Trumbic E um Wishwashi Reverse Olo Ok Vamos pra mais um booster de Sol e Lua Temos Pickpack Litten Furrow Substituição de energia Um Arcanine Holográfico Caramba Bonitão hein esse garoto aqui E uma energia de fada Vamos aqui pra abrir o último booster Do produto do Mimikyu Um booster de Sol e Lua 2 Temos o Carvanha Um Patrat Um Gligar Um Komala E um Ladeira Brooklet Seguido de uma energia Loto Reverse Olo Agora as cartas trainers Também vem Reverse Olo Na coleção No set Sol e Lua todo Foi uma das novidades Aí de Sol e Lua Que a Copag trouxe pra nós Muito massa Ter as cartinhas agora Reverse Olo né E o nosso último produto O que é mais voltado Pro pessoal do competitivo Na minha opinião Juntamente com as deckboxes Que são muito bonitas né A box do Like and Rock GX Onde você vai conseguir Uma versão jumbo Do Like and Rock GX O próprio Like and Rock GX Na versão jogável Afinal de contas Essa grandona aqui Você não vai conseguir embaralhar A gente tem também Mais seis boosters tá Jogados aqui Randomicamente Aqui são quatro De Sol e Lua 1 E dois de Sol e Lua 2 Vamos abrir aqui Pra ver o que a gente tem Nesta caixa Que ela é meio gigante Viu aqui ó Pode ser um baita De um presente Aqui pra você Chegar pra dar pra alguém Mas rapidinho aqui ó De cabeça pra baixo Vamos desmembrar Essa caixa Pra falar somente Do conteúdo dela Bom meus amigos Temos aqui A carta gigante Do Senhor Like and Rock GX E ela é totalmente holográfica Não perde em nada A qualidade Esse efeito novo De Sol e Lua aí Esse que o pessoal Chama de Waves né Esse holográfico aí Meio em forma de ondas Cara É muito bonito O Like and Rock GX Vou mostrar aqui Agora pra vocês O próprio Like and Rock GX Na sua versão jogável Olha só cara É uma carta muito bonita É um GX garantido E ele não sai em booster Ele vai sair pra gente Em sombras ardentes Mas só na versão Full Art E na Rainbow Se você quiser Essa versão regular Eu sei que tem muita gente Que prefere as versões regulares Eu sou um deles Eu acho muito bonita A carta sim Então aqui Ele tem uma numeração De promo exclusiva Só em Lua 14 E na forma regular Você só consegue ele Nesse produto É uma carta que é Meio carinha no competitivo E tem um efeito legal Ele consegue descartar a energia Tá bem tranquilo mesmo O Like and Rock Eu acho que vale muito a pena Essa box dele Ainda mais que vem com 6 boosters Ainda vai vir pra você também O código pra você ganhar O seu Like and Rock GX No online Então temos aqui O Like and Rock GX É a coisa mais interessante Dessa box em si Mas Não vamos esquecer da loteria Pode ser que você esteja No seu dia de sorte Vamos lá Vamos abrir os boosters Da box do Like and Rock Vamos começar com esse Do Sogalil Temos aqui a Merini Um Cabrawler Um Growly Um Doce Raro Um Stoutland E uma Energia de Grama Ok Partiu o próximo booster Temos aqui um Eevee de habilidade Del Pinder Poliwag Luan Incineror E Energia Metálica No booster da Lunala Vamos ver se ela está No dia de sorte Nós temos aqui Um Surskit Um Fomentes Um Morlu Um Wishwashi Uma Grande Bola E um Doce Raro Reverse Bonito Vamos para o nosso Último booster De Sol e Lua Pelo menos Desse vídeo Não sei dizer Se vai ser da minha vida Mas quem sabe Vamos lá Começamos aqui Com o Sr. Paras Temos um Shinshou Um Roger Rola Um Spinda E um Araquineid E um Arcanine Que a gente tirou Ele holográfico Agora a gente tirou No modo reverso É diferente Agora aqui Ao invés de brilhar Na arte do Arcanine Brilha no restante Da carta Interessante também Vamos lá Vamos agora Para Sol e Lua 2 Guardiões Ascendentes Vamos ver se a gente Consegue tirar ainda Estou devendo ultra raro Nesse vídeo Mas eu acho Que não estou devendo mais Eu senti um brilhinho Ali na lateral Estou achando Que vai ser esse booster Vocês estão preparados? O que será que veio? Temos um Cashform Um Vanillite Mudbray Um Gravenor de Alola Você é a rara? Não Ele é incomum Ah Temos um Minor aqui E é isso mesmo É um Minor holográfico Para mim Eu tinha sentido Um cheirinho de GX Ali ó Mas Acho que deu ruim Acho que não Falhei Falhei Foi só um Minor Mas mesmo assim Ele é bem bonito Saiu ele na forma rosa Eu espero que Nas próximas coleções De Pokémon de CG Saia ele nas outras formas É um Pokémon que tem cores diferentes Isso é sempre bom Para colecionadores E temos agora O nosso último booster É a nossa última chance De despedir aqui de vocês Com esses lançamentos Da Copag Com uma Ultra Rara Temos o Salandite Stuffle Slowpoke Reserva do Paraíso a Ether Alulu E uma Carvanha Reverse Não foi hoje galera Geralmente nos Unbox A gente consegue Muitas Ultra Raras Tio Sam Sabe o que eu estou sentindo Falta desse vídeo seu? Eu estou sentindo Falta dos códigos Não Não foi isso não É mais porque eu guardei Todos eles Para o final Vocês estão preparados? Já estão com seu Pokémon De CG Online aberto? Então partiu hein Vamos lá Um código de booster De só e lua Para vocês Mais um código De booster De só e lua Outro código De booster De só e lua Outro Um kit de treinador Like and Rock Alolan Raichu Esse código está errado E eu virei E outro ficou errado Agora temos um booster De só e lua Coloquem esse vídeo Em HD Se você estiver achando Que eu estou mexendo Rápido demais É só pausar o vídeo E você consegue Temos aqui a mini box Com broche Do Mimikyu Booster de só e lua Booster só e lua Dois guardiões ascendentes Box like and rock Booster só e lua 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 Guardiões ascendentes E booster só e lua Guardiões ascendentes Pronto Todos os códigos no final E agora você vai poder me dizer Caramba O fundo ficou dark Focou na minha mão eternamente Vai focar no fundo? Cadê? Vamos colocar as deck box Aqui ó Opa Deck box Like and rock Pronto Acho que foram as coisas principais Pelo menos são os meus favoritos Do vídeo de hoje Não Calma Já estava esquecendo de você Meu Eu não posso deixar depois Esse pin do Do Mimikyu E a moeda do Alolan Raichu Aqui velho Para representar Cada um desses produtos Que é muito massa Então hoje eu trouxe para vocês Quatro produtos lançamentos da Copag O link para você comprar Cada um deles Vai estar na descrição desse vídeo A Copag envia para todo o Brasil Tudo bem? Fiquem tranquilos Todos os colecionadores Eu acho que Quem sabe não faz um comprão aí Já coloca tudo isso No carrinho aí Na sacola E já manda entregar na sua casa E depois você me conta Você já abriu um desses produtos? Coloca nos comentários Os seus produtos Vem o melhor que o meu? Eu acho que não está muito difícil não Aí nessas boosters randômicas Mas coloca aí Qual que é o seu favorito Eu acho que todos eles Muito úteis Se você não é um jogador muito novato Já é um pouco de experiência Já é um pouco experiente Você pode evitar o kit treinador Eu acho que ele Não é para você Entendeu? Mas se você conhece alguém Que teria um pouco de dificuldade De aprender o Pokémon do CG em si É um bom começo Para você comprar E começar a jogar Com essa pessoa Tá bom? Galera Muito obrigado a todos vocês Que todos vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Obrigado também Copag E vamos finalizar com Brofistus Brothers Tamo junto galera Valeu demais Woo